Música Fui comprado e um parado no chão Um pedaço do meu violão Os meus discos de lido marcasilho Estavam todos jogados no lixo Isso tudo até dá pra curar Faz quebrar o meu litrão Que fica a ir ao mar Você quebrou O meu litrão Que fica Oh, oh, oh Você quebrou O meu litrão Que fica Você Realmente não tem Coração Você Quebrou O meu litrão Que fica Oh, oh, oh Você quebrou O meu litrão Que fica Que fica Que fica Que fica Que fica Coração Boa É É É É É É É É É Era da banda, era do interior Era da safra, tipo exportação Mas você, sem dó nem piedade Jogou meu ritmo, se vim para o chão Fui encontrando espalhados no chão Os pedaços do meu violão Os meus discos e lindovar castilhos Estavam todos focados no lixo Estudos aos pedaços naturais Aos pedaços de lição Era da banda Você quebrou O meu litrão de vida Você quebrou O meu litrão de vida Você realmente não tem coração A galera Você quebrou O meu litrão de vida Você quebrou A puta que pariu Você realmente não tem coração Não tem coração de novo Você realmente não tem coração Vai acabar Você realmente não tem coração Muito obrigado galera Gente tão foda De um quadrinho deixar seu rumo aqui